Há formas de obter retorno econômico com a atividade florestal. É possível fazê-lo legalmente nas reservas legais que toda propriedade rural tem que ter. Na reserva legal, podem ser explorados racionalmente óleos, remédios, resinas, frutas, sementes, material para artesanato e madeiras. Entre as espécies que produzem óleo e aquelas medicinais, destacam-se a faveira, o barbatimão, o jatobá, a sucupira branca, o ipê e o pau d'óleo de copaíba, entre outras. Entre aquelas que produzem resinas com uso comercial, destacam-se a seringueira, o breu, o jatobá e a gomeira. Entre as frutíferas, há o pequi, o baru, o murici, o jatobá, o maracujá doce, o puçá, o abil, a mutamba, a queroba, a macaúba, a bacaba, os araticuns e muitas outras. Entre as madeiras, podem ser plantadas a sucupira, o jatobá, o ipê, o angelim, o cedro, a aroeira, a garapeira, a peroba, o mogno e a itaúba. Nas áreas de brejo ou inundáveis, podem ser usadas o cambará, o buriti, o açaí, a marmelada, o landi e a buritirana. A seringueira, o pau de balsa e o pinho cuiabano, por exemplo, podem ser plantadas em sistemas agroflorestais que juntam espécies florestais e lavouras numa mesma área. Nas entrelinhas, podem ser plantadas pequi, baru, anjico, jatobá e outras espécies nativas, podendo ainda serem consorciadas com lavouras anuais nos primeiros três anos, quando ainda não há muita sombra. Após três anos, as anuais podem ser substituídas por espécies que gostam de sombra, como café, cupuaçu, jaboticaba e cacau. Ao longo do tempo, o rendimento das várias espécies plantadas vai se somando. O consórcio de várias espécies dificulta o surgimento de pragas, levando a um custo de manutenção menor para o plantio e possibilitando a produção orgânica. O faturamento bruto com a exploração de espécies nativas de madeira em reflorestamentos pode chegar a R$ 3.500,00 por hectare por ano, muito superior ao da soja, hoje em torno de R$ 250,00 por hectare e da pecuária extensiva, que rende cerca de R$ 150,00 por hectare. Isso sem considerar os outros rendimentos para além da exploração da madeira, como o de frutas, óleos e resinas. É importante lembrar que qualquer tipo de exploração comercial da vegetação nativa, mesmo que não seja extração de madeira, precisa de licenciamento ambiental. Para tanto, informe-se junto ao órgão competente. O reflorestamento de áreas degradadas também retira carbono da atmosfera, pois as plantas absorvem o carbono que está no ar e o utilizam para seu crescimento. O acúmulo de carbono na atmosfera é uma das principais causas do aquecimento global e de mudanças no clima que nos prejudicam. Muitos países e empresas hoje têm assumido um compromisso com a redução do carbono na atmosfera. Para fazer isso, além de diminuírem os gases que emitem, muitos estão hoje começando a pagar para que outras pessoas, empresas e países o façam. Chamamos a isso de comprar créditos de carbono. No Xingu, alguns produtores já assinaram contratos com empresas que, em troca de créditos de carbono, pagam os custos do plantio de florestas, essa pode ser uma excelente opção para minimizar os gastos com a recuperação de áreas. É isso, mais do que recuperar áreas e estar dentro da lei, contribuindo para salvar a água boa do Xingu. O reflorestamento com nativas representa uma atividade econômica lucrativa, que pode ser melhor explorada pelos produtores. O Xingu é a cada dia mais uma prova de que conciliar a preservação da natureza e o crescimento econômico é um sonho perfeitamente possível. Recuperar as nascentes do Rio Xingu não é só uma luta do Instituto Socioambiental, é uma luta do índio, do comerciante, do agropecuarista, de toda a nossa gente. RICATU Xingu, salve a água boa do Rio Xingu. Vamos unir nossas forças, lutar pela vida. Não deixe morrer as nascentes do nosso Xingu. RICATU Xingu, afluentes que formam a nossa maior riqueza. E o Xingu, o gigante tão frágil, nas mãos do homem. Reflorestar as nascentes é nossa missão. Deixa brotar a semente da preservação. RICATU Xingu, salve a água boa do Rio Xingu. RICATU Xingu, salve a água boa do Rio Xingu. Obrigado por assistir.